De Medusa, de Ciccone, tô brotando no eleba Enquanto o batom brela, piranha chupa minha pica De Medusa, de Ciccone, tô brotando no eleba Enquanto o batom brela, piranha chupa minha 당, button, button, button Rap, get up Rap, get up Rap, get up Sing a sup Rap, get up Atom, garra piranha só Tom, 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 tom Tchau, tchau, tchau Tchau